Fala galera, tá aqui ó, opa, opa, aí garoto, a gente aqui tem do João Sérgio Ferrerone de São Paulo, a dupla de carburador com os coletores do Puma GTS dele, ano 1977, tá? Então aqui agora a gente vai começar o desmonte, esse desmonte é todo especial, por quê? Eu vou explicar pra vocês, o João arrumou um par de carburadores Solex 40 pra colocar na Puma, né? E ele tava usando esses dois de SP2, tá? E ele tá mandando pra restaurar, pra vender, rapaz, me deu dor no coração na hora que ele falou que vai vender isso aqui. A única coisa que não tem e não vai ficar, são os afogadores automáticos que ele mesmo mandou arrancar, uma ajuda de ação, que dava muito problema com ele, batemos um papo aqui de quase uma hora via celular, né? E... até o Mirtuloco falou... Ele não é opaleiro, velho. Não é opaleiro, olha lá, o Mirtuloco tá bravo porque o João falou que o Puma dele dá pau no opala, velho. O astra dá pau no opala, velho. Olha lá. Como é que é, Mirtuloco? Nunca que o astra dele vai dar pau no opala, nunca. O astra dele dá pau no opala, Mirtuloco? Nunca, nunca, jamais, jamais. Nunca serão, jamais serão. Nunca, nunca, nunca serão. Então, aí o João ganhou o inimigo, então. Ele falou que dá pau no opala. Então manda um recado pro João aqui, ó. Ixi, velho. Ganhou um monte de inimigos. Olha aqui, olha pra câmera, rapaz. Eu tô olhando pro meu terceiro olho. Tá bom, tio. Você tá lá. Então aqui é o seguinte, a gente vai começar o desmonte dos meninos aqui. E vamos ver se ele muda de ideia, né, cara? Vender esses carburadores aqui de Puma, cara? Que na realidade são de SP2. São os coletores aqui que não são do SP2, né? Os coletores aqui, como tá num Puma, são maiores. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos começar, então. E vamos ver que bicho que dá. Mas aí, ó. Eu vou tentar fazer o João desistir de vender essas raridades aqui. Mas se ele for querer vender, se alguém tiver interesse, já vai chegando perto dele ali. Porque isso aqui vai embora rapidão. Não acho pra comprar outro. Tá? Difícil. Então é isso aí, gente. Até daqui a pouquinho. Valeu. Bom, galera. Vamos lá. Isso aqui é do João Sérgio, lá de São Paulo. São os carburadores do Puma GTS dele. Tá bom? Olha a raridade aqui, ó. Duas boias original Solex, cara. Essas boias aqui vão ficar novas. Essas aqui vão ficar top. Pode ter certeza, né? Essas duas boias originais, que devem ser ainda do carro dele. Tá? Péssimo estado. Aqui a gente tem as tampas, sem os afogadores automáticos, que vão ser retificadas a planha. Ela tem um leve grau de empenamento inverso. Tá? Ela tá empinada meio tipo assim. Aqui a gente tem empenamento na parte de baixo da carcaça, na parte de cima da carcaça, na lateral da carcaça. Nas tampas de diafragma, um pouco mais tem. E as duas vasinhas estão folgadas, tá? Vou até agora entrar em contato com o João, pra dar as notícias pra ele. Daqui a pouquinho a gente volta com eles retificados. A planha. Valeu! Bom, gente. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. É do João Sérgio, do Puma 77. Tá? Como não tinha afogador, não tinha nada, a gente retificou as tampas. Tá? As duas tampas. Retificamos as tampas de diafragma. Ficou tudo novo de novo. As bases, eu vou chamar a atenção no seguinte. Tem umas marcas mais leves aqui, ó. Vocês estão vendo? Essas marcas de arranhadinho leve. Às vezes tá aparecendo pra vocês aí. Isso é tentativa de fazer plana, caseira. Tá? A parte de trás ficou legal. Aqui na frente tem umas manchinhas. Que após o banho vão subir essas manchinhas. Não vão atrapalhar nada aqui. Elas já saíram fora da zona de risco aqui. E aqui eu vou chamar a atenção pro seguinte, ó. Foi tentado retificar esse carburador aqui. Eu ainda vou terminar a retífica. Mas aqui vocês veem que a retífica começa a pegar aqui. Começa a pegar aqui. E aqui toda essa parte escura que vocês estão vendo, é a entrada de ar. Tá? Aqui do lado tá legal, foi rapidinho. E aqui em cima a mesma coisa. A gente tem na parte da tampa aqui marcas. A entrada do empenamento da tampa, né? Que tava empenada lá na tampa. Que eu ainda vou terminar de retificar. A parte da cuba aqui ficou legal. E aqui eu vou terminar de retificar ainda. A parte de trás tá escura. A mesma coisa aqui. Tentaram planear. Ficou algumas marcas mais leves aqui. Os arranhadões. Aqui nessa parte toda aqui, que interfere com a marcha lenta. Que é um respiro de lenta aqui, ó. A parte de injeção. Não pegou a planeadeira ainda. Ela pegou aqui atrás. Ela pegou aqui na frente. Ela pegou aqui na lateral da cuba. Não pegou na injeção. Não pegou no respiro de lenta. Isso também dava defeito. A parte de baixo. Ao inverso dessa aqui. Essa aqui. Ela tá com entrada de ar desse lado. Que não afeta tanto. Só tudo. Porque isso aqui é a marcha lenta. Canal de marcha lenta. Tava com defeito aqui. Então nesse carburador aqui. Apesar do respiro ter pegado aqui em cima praticamente. Embaixo dava entrada de ar. E aqui no outro carburador. A gente tem uma entrada de ar pelo afogador automático. Ele tava me reclamando de afogador automático. Como dos defeitos aqui, viu. Então é isso aí. Daqui a pouquinho eu volto. Valeu. Bom gente, vamos lá. Vamos acompanhar aqui. Os carburadores aqui do João Sérgio. Lá de São Paulo. Da Puma. GTS. Então é isso aí, ó. Terminei de falar com o João. Paralelo a filmagem que eu faço pra vocês. O dono dos carburadores recebe as fotos e os áudios de tudo que tá acontecendo. Pra gente fazer o serviço com uma dinâmica boa, né. Tendo condições de tirar detalhes, tirar dúvidas. Né. Então é isso aqui, ó. Eu vou colocar as bases amanhã pra limpar. Já são 5h45. Sem tempo. Pra fazer o banho hoje. Tá. Aqui tá retificada já as carcaças corretamente. Eu tinha feito o primeiro vídeo pra vocês mostrando como tava tudo torto. Tá. A gente retificou tudo. Embaixo, em cima. Dos lados. Ó o Mertuloco se matando ali, ó. As tampas aqui, como não tinha fogador automático, teve condição de eu retificar elas. Tá. E as tampas de diafragma. Então é isso aí, ó. Amanhã a gente vai colocar tudo no banho. Tá. E... Amanhã a gente dá continuidade então com as crianças aqui. Valeu. Fala, galera. Só uma curiosidade aqui antes de eu colocar no banho. Isso aqui é do João Sérgio Ferrerone, de São Paulo. Uma tampa e uma carcaça estão amareladas com algumas manchinhas. Eu tenho quase certeza que alguém tentou dar algum tipo de banho nesse carburador. Tá. E esse carburador aqui tá todo cinza, que seria o normal de um carburador antigo. Né. Que faz muitos anos que tá em uso. E nunca foi dado nenhum tratamento químico. Eu tô fazendo essa filmagem aqui justamente antes. Pra ver qual vai ser o resultado depois. Essa aqui é a carcaça sem avanço. E essa aqui é a carcaça que tem o duto de avanço. Tá. É a respectiva tampa e a respectiva tampa. Valeu. Bom, vamos lá. Os coletores aqui do Puma GTS. Do João Sérgio, lá de Sampa. A gente vai retificar agora eles e vai jogar no banho. Beleza? É isso aí. Valeu. Bom, gente. Vamos lá. Os coletores do João Sérgio. Puminha. Retificadinhos. Tá. E a gente vai pôr eles no banho agora. Valeu. Bom, galera. Vamos lá. Esse aqui é do João Sérgio. Lá do Puma GTS. Aquele escarburadorzinho que tinha duas cores diferentes. Né. Tinha o que era mais clarinho e tinha o que era mais douradinho. O mais douradinho persistiu no douradinho. Tirou aquelas manchinhas e tal. E ficou legal. O mais clarinho ficou. Belezinha. Certinho. Bonitinho. E mais clarinho. Aqui as bases dele ainda estão aqui. As originais, né. São originais de fábrica ainda. Eixo enferrujado. Esse eixo aqui limpou legal. De um lado. Do outro tá enferrujado. Vou analisar amanhã. Aqui a gente tem as tampas de diafragma, né. Com as hastes. Ficaram todas novas. A gente tem as duas tampas aqui. Que era a mais escurinha e a mais clarinha. A mais escurinha ficou mais opaca. A mais clarinha ficou mais brilhante. Mas beleza. As duas ficaram iguais. Aqui a gente tem o restante da mudiceira aqui, né. Das pecinhas que a gente vai montar amanhã. E vamos que vamos, né, negado. Vamos que vamos. Porque já são 18 horas. E hoje o Silvio vai embora mais cedo pra casa. Por quê? Porque hoje é quinta-feira. E quinta-feira tem vídeo. E o Silvio esqueceu de programar. Porque esses dias deu pau. Programou e não saiu. Então agora eu tô soltando o vídeo na mão. Aqui é o seguinte, ó. Essa aqui é uma das boias que eu ainda não limpei. Tá? Ela tá toda manchada, toda zoada. E essa aqui é uma das boias que eu já limpei. Né? Mas ainda vou dar mais um tratinho. Que eu não curti muito ainda não. Ainda falta tirar umas nojeiras ainda aqui nela. Tá? Aqui estão os dois coletores. Que já saíam do banho. Estão retificados a plena, tudo bonitinho. E agora ela vai pra pinturinha. Né? Beleza? Então é isso aí. Até amanhã. Pra hoje não deu tempo ainda de eu montar do Sérgio Guerrini. Só fiz os coletores que ele mandou. Tá? Isso aqui é do Junião lá de Piracicaba. É... O carburadorzinho dele infelizmente já era mesmo. E a gente vai colocar um Mekar retrabalhado pro motor 1500 dele. Tá ok? Tá aqui separado. Amanhã eu vou fazer o distribuidor dele. Pra eu já liberar. Que é rapidinho. Então André Quintal aqui. A gente tá no contratempo aqui. A bobina impulsora aqui. Apesar de eu ter comprado a exatamente igual a dele. É... Não coube. Tá? Deu problema aqui na montagem. Então eu tive que parar o serviço dele. E do Isaías. Tadinho do Isaías. Tá aqui no cantinho. Aqui ó. Quenta não. Do Isaías. Que a gente dá um jeitinho. Beleza? Isso aí gente. Valeu? Fala gente. Tá aqui ó. Os dois coletores do Puma GTS. Né? Do João Sérgio lá de São Paulo. Estão prontos aqui já. Arruelas. Porcas novas. Juntas. Baquelite. Retificados plana. Tá? Pintadinhos. Bonitinhos. Pra voltar pro Puminha. Né? É o dono do Atropelo Opala. Eu não sei não. Viu? O Mirtu Louco pegou o ódio do João. Viu cara? O João falou que tem os carros que atropelam Opala. O Mirtu Louco fica bravo demais. Mas é isso aí ó. Então tá aí ó. Pra vocês aí. Esse é o resultado final aqui da retífica. Pintura. Limpieza. Colocação de Baquelites juntas. Tá? E vamos dando a meta com a sequência. Valeu! Bom, vamos lá galera. Aqui a gente vai continuar agora o serviço do João Sérgio Ferreroni. A gente vai fazer as duas vasinhas aqui. Que os eixos eles estão com férias. Né? Não dá pra mim pegar com a mão. Só que basinha é complicado. Mas acho que tá dando pra vocês verem aí. O movimento da haste, né? Tá com férias. A gente vai aplicar aqui. Te retirar e ver, né? É uma ajuda de ação. Porque são originais de fábrica ainda. Nunca tinha sido aberto. Tá tudo lacrado. Mas do jeito que tá não dá. Então a gente vai abrir aqui pra aplicar eixos novos. Tá tudo enferrujado. Refazer embuchamento. Borboleta nova. Tá ok? Tá aí. Daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu! Bom galera. Tô aqui com as bases do... Os carburadores do João Ferreroni. Tá? É... Aqui eu só tô aproveitando. Pra mostrar uma coisa. Muita gente me manda e-mail. Falando de trocar borboleta. De basinha. Tá aí coisa. Deixa eu explicar pra vocês. Pra mim retirar as borboletas. Eu preciso arrancar as travas dos eixos. Tá? Alguns carburadores como esse aqui. Por exemplo. Que tá muito conservado. Muito bom. Ah... Normalmente eu consigo tirar. Os parafusos. Eles ainda tem a cavidade. O eixo ainda não tá estouradão. Então pra você ter uma ideia. É... Aqui você vê que um parafuso tá perfeito. O outro já tá com desbaste. Por quê? Aqui eu simplesmente... É... Cortei as travas dos parafusos atrás no eixo. E tentei tirar. Tá ok? Não consegui. Eu tive que bloquear. E agora eu vou tentar novamente. Talvez eu consiga. Tá? Broqueando superficialmente. Que nem eu fiz aqui. Entrei dois milímetros pra dentro. Se não conseguir. E a gente tem que bloquear o parafuso de fora a fora. Pra retirar. E aí perde o eixo mesmo. Aqui na realidade eu poderia até perder o eixo diretamente. Que eu vou substituir os dois eixos. Só que eu quis fazer isso. Pra tentar mostrar pra vocês como é que é. Tá? Então as pessoas mandam um e-mail pra mim. E falam assim. Silvio, quando que é pra trocar as borboletas das barzinhas? Bom. Normalmente. Se a borboleta gastou. É porque o eixo já foi pro saco. Gente. Então vocês tem que prestar atenção nisso aí. Às vezes a pessoa manda e-mail pra mim. Fala que é só a borboleta. Que tá gasta. Tá ali coisa. Agora você pensa bem. Se a borboleta gastou. É porque o eixo já foi pro saco. Tá? E aí a pessoa manda aqui pra mim. Como se fosse pra trocar uma borboleta. Chega aqui. O eixo tem mais folga que funcionário público. Aí não adianta nada trocar a borboleta. Tá? Eu tô aproveitando pra registrar aqui o vídeo pra vocês. Pra mostrar que não é uma coisa simples assim. Tem todos os percalços que acontecem. Tem todos os problemas que vão acontecendo ao longo do serviço. Tá? Aqui na realidade até agora não aconteceu nenhum problema. Eu ainda vou retirar os parafusos. Fiz um furo superficial. E vou tentar tirar com esse superficial. Se der é maravilha. Se não der a broca come. Beleza? Então é isso aí gente. Aqui que eu volto. Bom. Vamos lá. Retirados os quatro parafusos. A gente tem o seguinte saldo. Dois parafusos aqui. Saíram normal. Tá? Do eixo mais novo. E esses dois parafusos aqui. Na hora que eu encostei a chave eles espanaram. Quer dizer. Esse eixo aqui na hora que eu fui tirar os parafusos. Estavam espanados as roscas. A ferrugem comeu. Tá? Então não tinha mais. Vocês podem ver aí na rosca aí que tá tudo enferrujado. Só a parte de baixo aqui que tá branquinha. A rosca não tava tendo mais nem contato com o eixo. O que tava segurando os parafusos era o que ele tava rebatido atrás. Tá? Do contrário. Né? E esses dois aqui. Eles estavam em contato com o eixo. Que são do eixo mais novo. Apesar de terem a mesma idade. Uma base sofreu com ferrugem, oxidação e a outra não. Então dá até pra avaliar lá por dentro ali. Que não tem mais rosca nesse eixo aqui. E esse aqui a gente consegue ver rosca ainda. Beleza gente? Então é isso aí. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, vamos lá galera. Mais um detalhezinho. O que é que eu falo pra vocês? Às vezes a pessoa me pede um orçamento de um carburador. Né? Existe uma diferença gigante de preço entre carburador com bucha de poliuretano. E com bucha de metal. Tá? Por quê? A gente vê aqui o exemplo. Isso aqui é um Puma 77. Tá? Com o embuchamento de poliuretano original. Onde ele tem os aros de metal. Que protegem as bordas. Até ter um rebaixo ali na base. E dentro onde vai o eixo. Em contato com ele vão buchas de poliuretano. Então o que a gente conseguiu com isso? Apesar dos eixos estarem todos desgastados, enferrujados. Aqui a gente vê sinal aqui de desgaste dos dois lados, nos dois eixos. Os eixos estão um caco, né meu? Estão um bagaço esses eixos. Eles só tiveram contato com a bucha de poliuretano. Então desgastaram ela, afinaram ela, virou um regaço. Estava com um montão de férias aqui no eixo. Mas o que que estourou? Eixo e bucha. Ou seja, a gente preservou intacto a estrutura da base. O que que vai acontecer agora? Agora eu vou pegar quatro buchas lá de poliuretano. Vou colocar aqui dentro. Um casal de eixo com borboletas originais, standard, originalzão. Tá? E acabou. A gente tem duas bases brosol original de novo. Que nem nova. Tá bom gente? Então é isso aí. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final dessa história toda. Beleza? Então fica a dica. Quando eu passo um orçamento por e-mail. Coloco assim, por exemplo. Diferença de 100 reais, 150 reais. Na venda de um carburador com buchas de poliuretano ou com buchas de metal. No caso de poliuretano mais caro. É justamente por causa disso. Você tem um carburador com prazo indefinido de duração. Ao passo que se você tivesse buchas de metal aqui dentro. Essas bazinhas aqui teriam duas opções. Ou a gente ia ter que... Bom, primeiro pra colocar a bucha de metal aqui o cara ia reabrir com 10 milímetros. A carcaça aqui tem 11 milímetros, tá? Ia ficar 1 milímetro de parede. Se eu tivesse que sacar a bucha de metal e colocar outra. A chance de rachar aqui e perder essa base. Seria de 70%. Se desse certo pra mim colocar outra bucha de metal aqui. A durabilidade dela seria no máximo de 1 ano a 2. Tá? Depois teria que ser substituída. Coisa que não daria mais pra fazer. Aí tem a terceira opção também que seria o eixo sob medida. Passar um eixo majorado. Que é quando já não tem mais condição de trocar as buchas de metal. Aí depois disso joga fora. Ao passo que aqui a gente tem um carro com... 35 anos de uso. Sei lá. Mais de 30 anos de uso. Que tá com ainda as bases originais. Tava com o embuchamento original. Vai receber um par de eixos de borboletas novas. Embuchamento novo. E vai de repente aí durar mais uns 20, 30 anos pra dar dor de cabeça de novo. Tá ok? Então é o que eu sempre falo. Eu sei que a maioria de vocês valoriza o serviço. Mas é... Tem que prestar atenção nesses fatores assim. Bucha de poliuretano é uma coisa. A bucha de metal é outra totalmente diferente. Esse carburadorzinho recondicionado que tem por aí. Eu não posso afirmar 100%. Mas uma boa parte, uma grande parte são com buchas de metal. Ou seja, você coloca no carro 6 meses, no máximo 1 ano. Já era o carburador lindão que você comprou. Aquele carburador recondicionado baratinho. Metade do preço desses novos da Brosol Urba aí. Dura aí, micharia e joga fora depois. Isso aqui é indefinido o tempo de duração. Beleza? Valeu! Bom, vamos lá. Vamos mostrar aqui então. Bom, essa base aqui já está com embuchamento de poliuretano aqui dentro. Tanto de um lado quanto do outro. As buchas estão aqui. Estão esperando para entrar nessa outra base aqui que está ainda no alumínio. Aqui eu tenho as guarnições, eixos, borboletas. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês as duas bases já embuchadas bonitinho com os eixos trocados. Ok? Valeu! Bom, galera. Vamos lá. Encerrando esse capítulo aqui das bazinhas. Tá? Aqui a gente substituiu o embuchamento original. Acabou aquela férias que tinha. Trocou eixo. Coloquei um par de eixos anodizados. Tá? Para evitar a ferrugem precoce. Tem eixo cromado, tem eixo anodizado. Na gasolina eu costumo usar eixo anodizado. E até mesmo no álcool. Tá? Então aqui foi trocado as borboletas, trocado eixos, trocado embuchamentos. Feito uma coisa totalmente artesanal. Totalmente especial. E para algum interessado que queira saber. Para mim recuperar uma base dessa aqui original. Deixar o embuchamento original de novo. Colocar eixo. Colocar borboleta. É... Fazer o serviço todo certinho aqui. A pessoa vai gastar o mesmo preço basicamente. Que ela compraria uma base dessa aqui, ó. Dessa brosol nova aí. Que as buchas são de metal, tá? Então analisa bem a situação. Você que tem um par de base dessa aqui original. Ao invés de você pensar. Ficar com o olhão grande aí. Olhar nos mercados livres da vida aí, ó. Nossa! É pazinha brosol. Pergunta para o vendedor esse embuchamento de poliuretano. Vamos ver se ele te responde. Tá? Aqui eu sei que vai durar décadas. Essas novas aí. Sinceramente. E esse tipo de coisa aqui supervaloriza um carburador, tá? Muitos são base de... É... Bucha de metal. Tá ok, gente? Então é isso aí. Vamos dando procedimento. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu! Bom, galera. Vamos lá. Essas aqui são os carburadorzinhos do João Sérgio Ferrerone. De São Paulo. Tá? Carburadores de Puma. Tá ok? É... Aqui a gente fez a restauração das bases. Eixos, borboletas novas. Embuchamento original de poliuretano. Coisa rara. Tá? A carcaça ela tá em excelente estado. Ela tem muito material ainda. Tudo certinho. Essa carcaça aqui. Eu fiz um ajuste especial. Ele tá usando o difusor 24 em vez de 26. O 26 caberia só no Puma e no SP2. Com esses 24 aqui. Vai servir pra linha toda Volkswagen. Volkswagen, Fusca. Brasília. Tem um box, sei lá, ar? Tem. No 1600. Cabe tudo. Tá? Aqui é o seguinte. Eu fiz um carburador. Um par de carburadores meio que universal. Cabe nos motores 1600 e nos 1700. Ah Silvio, mas 1700 usa esse difusor maior. Beleza. Você tem o SP2? Você tem o Puma? Você vai dar 180? Você vai dar 190? Eu creio que não, né? Se você quiser dar 180, 190. É só arrancar esses dois difusores aqui. Colocar dois difusores 26. O resto vai estar tudo pronto. Tá ok? Então é isso aí. Ficou um par de carburador universal. Tá? Continuam sendo carburadores de Puma. Tá? Todos originais. Tudo bonitinho. Tudo certinho. E como eram novos na década de 70. Tá ok? Tô finalizando. Daqui a pouquinho eu volto a mostrar eles fechados pra vocês. Tá bom, gente? É isso aí. O João tava com vontade de vender esse par de carburador. Eu falei pra ele olhar primeiro. Se ele não quer guardar de recordação. Porque ficaram perfeitos. Tá bom? Valeu. Agora a gente vai colocar um par de agulhas novas aqui. E conjunto de parafusos novos e tal. E daqui a pouquinho a gente volta. Valeu. Bom, gente. Aqui é outro detalhezinho também que eu falo pra vocês. Pra testar os carburadores que eu envio. Eu uso querosene. Tá? Que mesmo que sobre algum resíduo depois. Ele não vai estragar nada. Tá ok? É isso aí, gente. Valeu. Bom, meus amigos. Vamos lá. Foca aí, criança. Ah, focou. Esses carburadores aqui são do João Ferrerone lá de São Paulo. Pera aí. Não. Não. Ah, não. Esse aqui são do Isaías Alves. O Rio de Janeiro. O João Ferrerone tá aqui, ó. Tem aqui um par de carburador de puma. Tá? A gente já terminou ele. Ficou perfeitão. Coisa linda de Deus. Tá? A única coisa que não tem são os afogadores automáticos aqui. Que o João faz muitos anos atrás. Ele mandou o mecânico arrancar, infelizmente. Mas tirando o lance dos afogadores automáticos. Os carburadores estão perfeitos. Tá? Na realidade, pro puma dele não tem vantagem nenhuma, né? Os afogadores automáticos aqui só iriam ser estéticos. Trocamos o conjunto dos parafusos tudo. Deixamos tudo novos. Trocamos calibração por dentro. Deixamos tudo certinho. Trocamos eixos, borboletas, embuchamento. Refizemos tudo. Colocamos o cano do avanço. Apesar que ele não usa no puma. Ele está com um distribuidor hall. Eu não gosto daquilo, mas... Fazer o que? Não tem avanço lá. Estou mandando com o cano do avanço. Se ele quiser, depois ele obstrui aqui. Agulhas de afinação novas. Tá? Bom, enfim. Estou mandando zerado. Certinho, bonitinho. Junto com os carburadores. Tem os dois coletores. Que a gente já tinha feito. Tá? Estão perfeitinhos aqui. Com os baquelites. Com as arruelas. Porcas. Redificados. Pintados. Além disso tudo. Tem a bomba para coroar tudo isso aqui. Bombinha original do puma. Tá? Corre para o brosol original. Trocado. Bonitão. Tudo certinho. E é isso aí. A gente vai dando por encerrado. Esse capítulo. E... Lembrando sempre para vocês. Você que tem um carrinho antigo. Você que gosta do seu carro. Que quer um serviço diferenciado. Até é bom eu comentar esse detalhe com vocês. Né? Que é um serviço diferenciado. Silvio Carburadores. Restaurando seus sonhos. Eu sempre deixo claro o seguinte. A restauração é bem diferente do recondicionamento. Tá? Quando a pessoa me manda uns carburadores desse. Ela não está mandando para mim recondicionar. Recondicionamento é aquele serviço que visa somente o lucro. Né? O cara tira. Dá um tapa. Não vai se preocupar em fazer o embuchamento original. Ele vai meter duas buchas de metal. Não vai se preocupar de pôr um eixo anodizado. Ele vai pegar um eixo vagabundo de ferro e colocar. Não vai colocar uma borboleta de metal. De qualidade. Vai colocar uma porcaria qualquer. Não vai se preocupar em assentar no diâmetro original. Vai reabrir já de uma vez. Né? Então é mais ou menos por aí que funciona. Quer ver? Tata, vem cá um pouquinho. Segura aqui só para me bater um papo com aquela galera. Segura aqui. Eu estava falando para vocês, gente. A restauração, como vocês estão vendo aqui. Esse serviço que eu faço. Muita gente confunde o meu serviço com recondicionamento. Eu não recondiciono peças. É um pouco fora dos parâmetros que eu trabalho. Recondicionamento são dois tipos. Um recondicionamento normal, que seria a pessoa pegar uns carburadores desse aqui. Fazer as devidas modificações. Deixar em condição de uso. É, está em condição de usar. O cara não se preocupa se o eixo é original, se é majorado. Se vai colocar uma borboleta gigante. E na hora que ela gastar, você vai ter que jogar fora os carburadores. Se vai empuxar os carburadores com puxa de metal. Daqui seis meses está folgado, problema seu. Está funcionando bem e não está bem. É, se tem peça da China, se tem peça do Paraguai, se é peça original. Se de novo, se é calibrado. O cara vai recondicionar. Vai colocar no teu carro lá. Passar, está pegando, tio. Funciona. Está marcha lenta, muitas vezes. Encelera. Então, o recondicionamento é isso aí. Sem querer desvazer das pessoas que recondicionam o carburador. Mas a verdade é essa. E outra coisa, muitas vezes, não estou dizendo que não acontece em todos, mas em muitos casos. Por exemplo, você vai comprar um par de carburador recondicionado. Então, por exemplo, chega lá para o cara, um monte de carburador, velho. Aí o cara desmonta, fica tudo assim. Desmonta todas as carcaças. Desmonta todas as tampas, todas as bases. Faz aquele montão. Aí lava um montão de carcaça, um montão de tampa, um montão de base. Aí o que ele vai fazer? Vai lá no molho. Bom, deixa eu pegar duas carcaças de fusca. São duas carcaças de fusca. Mas será que é do mesmo fusca? Será que é casal uma da outra, que nem esse aqui? Não. Raríssimo se acontecer isso. O cara vai lá, pega duas tampas. Ah, uma tampa de fusca e uma tampa de, sei lá, de Brasília. É igual? Não. Dá diferença. Mas, por fora é tudo igual. Entendeu? Ah, uma tampa do fusca é 1.600, outra tampa é da Brasília é 1.600. Ah, então, que nem eu já peguei caso. Fusca, álcool. Tampa de carburador 1.300, carcaça 1.600. E aí? Dá diferença. Base é de variante. Que é parecida com a da Brasília, que é parecida com a do fusca, mas nenhuma igual. Serve? Serve. Então, o recondicionamento é isso. Restauração é o que eu faço aqui. Restauração. O cara me manda um par de carburador de um carro que muitas vezes tem nome. Que nem eu estou lembrando aqui da, lá na Áustria. Tem o nosso amigo Klaus, que tem a Leopoldina. É uma Brasília. Tem nome. É? Tem o João Scherer lá de Canoas, que tem o Azulão. Tem nome. Tem minha Negona. Olha lá. Tem a Negona. Entendeu? Meu carro também tem nome. Vocês vão descobrir. Você entendeu? Então, é uma coisa afetiva. A restauração, ela trabalha com o sonho da pessoa, da restauração. A pessoa tem o carro, ela vai querer deixar o carro como ele era antigamente. Ele não vai... Quando se trata de restauração, ele não quer simplesmente fazer funcionar. Ele quer que funcione corretamente. Ele quer que funcione como era antigamente. Então, a restauração trabalha esse tipo de serviço. Tá? Muitas vezes eu recebo e-mail da pessoa falando assim, ah, eu quero só limpar os carburadores. Como assim? Quero que só limpe os carburadores. Não. Só quero que limpe e dê o verniz. Não precisa planear, não precisa nada. Eu não faço isso. O pessoal me mandou esse carburador montado aqui. Fala, ah, não precisa planear, não precisa fazer isso, não precisa trocar peça. Então, mande pra mim. Por favor. Porque eu não vou conseguir fazer isso. Eu desmontar os carburadores aqui. Por menor que seja o empenamento, por menor que seja algum detalhezinho que fica, depois você vai me cobrar. Depois você vai chegar e vai falar, o Silvio não fez certo o meu serviço. Então, eu prefiro não pegar. Eu pego pra fazer o serviço certo. É a mesma coisa que você mandar um carro não lavar jato, lavar a lateral e não lavar o teto. É. Basicamente. Ou limpar por dentro, limpar por fora, limpar por fora e deixar dentro sujo. É a mesma coisa. Então, esse papo assim, muita gente vai entender o meu ponto de vista. Algumas pessoas não vão entender o meu ponto de vista. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu deixo claro. Quando a gente faz uma restauração aqui, a pessoa já me mandou os carburadores estão aqui. Eu vou tentar fazer o possível pra ficarem o mais original que der e a pessoa gastar o menos possível. Normalmente, quando eu dou um orçamento, eu sou obrigado a fazer o que? Eu dou orçamento por partes. Quem já recebeu o orçamento meu por e-mail sabe. Por exemplo, pra desmontar o carburador, retificar a planha, dar planha, o verniz e montar. É X por carburador. Se tiver que fazer emburchamento, é X. Se tiver que trocar eixo e borboleta, é X. Se tiver que trocar calibração, é X. Se tiver que trocar reparo, é X. Se tiver que fazer rosca e licor, é X. Forrosca 4 e 5 é um preço. Forrosca 6 é outro. Forrosca 8 é outro. Forrosca de clé de lento é outro. Você entendeu? Então, tudo tem valores. Então, às vezes a pessoa fala assim, pô Silvio, eu quero que você dê um orçamento pra mim. Quanto fica? Eu vou te mandar os carburadores. Eu quero que você restaure eles pra mim. Eu vou ser obrigado a chutar duas camelas do cara. Vou falar assim, você quer que restaure? Mas o que que tem? Não, não. Eu quero que você restaure. Eu vou calcular assim. Eu vou aproveitar a carcaça, a tampa e a base sem eixo por boleto de emburchamento. Aí eu vou mandar aquele orçamento que o cara fala, nossa senhora, você é louco? Não, não tem jeito. Entendeu? Ou então, faça desse jeito. O mínimo que você gasta é isso e isso. Só que você pode gastar isso, 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 isso. Então, eu só quero deixar claro esse ponto. Esse serviço, por exemplo, que a gente fez na bomba de combustível aqui do João, eu troquei o reparo, coloquei um reparo original, o Brozol, tá? Aproveitei essa pecinha de uma outra bomba que ele tinha mandado pra mim, você entendeu? E só, o resto do reparo eu troquei tudo, tá? Pra vocês terem uma ideia, uma bomba dessa aqui, recondicionada, você vai achar na faixa com cem reais pra comprar. Recondicionada. O que que é recondicionada? O cara pega lá um pedaço de cima de uma, o meio da outra, o pé da outra, o pininho da outra, o diafragma e coloca um preto e um azul. Você entendeu? E os parafusinhos, ele vai catar no montão lá, colocar, fazer acontecer, não vai ter esse capricho que vocês estão vendo aqui, ó. De colocar tudo parafuso novo, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo chique, entendeu? Essa mangueirinha que vocês estão vendo aqui é porque ela foi testada com querosene e depois eu coloquei essa mangueirinha aqui pra ficar o querosene aqui dentro. Pra não ter perigo de ressecar. Eu não sei quanto que o João vai usar. Nem sei se ele vai usar no Toma, não sei. Essa aqui era a peça original do Toma, tá? Então, por exemplo, uma recondicionada dessa aqui, sem pau. Uma que eu faço desse jeito aqui, com certeza fica mais caro. Eu tenho custo. Esses parafusos aqui, vocês pensam que é baratinho? Não é baratinho, não. Não é parafuso que vocês compram aí que custa 30 centavos, 40 centavos um parafuso, não. É parafuso feito pra isso, com banho especial. Tem os parafusos clarinho que é mais barato, tem os parafusos dourados que é bem mais caro. O material dele, tudo certinho. Essas arroelinhas todas aqui são também compradas. É baratinho, não é, mas custa. Entendeu? Reparo. Também não é reparo comum, é reparo original. Até o querosene, que eu uso pra fazer o teste mesmo na gasolina. Custa caro. Você sabe quanto custa um litro de querosene? Querosene de jacaré? É 15 pau o litro, bicho. Dá pra me testar um monte de bomba, beleza. Mas é dinheiro. Não estou usando gasolina, estou usando querosene. Então, todo procedimento da montagem, as peças, os detalhes, o conhecimento técnico, saber fazer, todo ferramentário, o tempo gasto, tudo isso fica mais caro do que o recondicionamento. Então, só lembrando vocês, se você quer restaurar uma peça antiga, deixar ela como que ela, na época que ela era nova, zera, do jeito que ela era, manda pra mim. Eu te garanto que eu vou fazer o possível pra ela ficar mais perfeita que vocês imaginarem. Se você quiser recondicionar um carburador, não me manda. Porque eu não vou saber fazer isso. Vai doer no meu coração pegar um carburador, muitas vezes aí de um carro raro. Ficava aí da década de 70. Que o dono está preocupado só em dar um banho e de repente dane-se o resto. Não funciona comigo. Tá? Aqui na oficina, você trazendo o carro aqui, é uma coisa. Você trouxe o carro aqui, você fala, Silvio, eu quero fazer só uma limpeza. Dá uma planeadinha. Eu não vou trocar um reparinho agora. Eu vou trocar mais pra frente. Não vou trocar uma vela. Tudo bem. O cara trouxe o carro aqui. Se porventura der qualquer probleminha daqui a um mês, dois meses, o cara vai vir aqui. Eu vou detectar o problema. Vou mostrar pra ele. Vou poder retirar o carburador. Mesmo que ele pague outra mão de obra. A culpa foi dele. Ele não quis, né? Troca a pecinha, põe no lugar, ajusta de novo, beleza. Mas já pensou, você me manda um carburador? Aí você fala assim, não, mas eu não quero que você troque a diafragma. Eu não quero que você troque a junta. Eu não quero que você troque a agulha. Aí eu faço o serviço, não troco nada e te mando. Aí chega lá na tua casa. Você vai pôr, encharca. Ah, não trocou a agulha. A agulha estava ruim. Quem que é o culpado? Silvio. Aí eu não troco o diafragma. Põe no teu carro lá. Funciona dois meses. Começa a vazar tudo. Nossa, eu mandei pro Silvio. Tá vazando meu carburador. Aí liga com menos meu rim. Que eu não vou ter culpa. Ah, eu não quero que troque a gicleia que tá bom assim. Eu tô vendo que a gicleia tá arrombada. Eu sei que vai dar gasto. Eu sei que vai dar excesso. Aí eu permito que não se troque. Beleza. Aí você vai chegar e vai falar assim, Nossa, eu mandei meu carburador pro Silvio. Meu carro tá gastando. Mesmo que ele já tivesse gastando. Só que você não deixou trocar de gicleia. Então, o que que acontece? É, trocando em miúdos. Eu tenho o maior respeito por cada peça que chega aqui. Eu quero deixar ela como se fosse pro meu carro. E eu preciso que muitas pessoas que me mandam e-mail entendam o seguinte. Como é que eu quero que troque peças? Eu quero que fique bom. Eu quero que você fique satisfeito. Eu quero que você pague pelo serviço. E tenha o serviço que você pagou. Eu quero que você faça que nem a maioria das pessoas aí. Eu 100% até hoje. Tá? Das pessoas que me mandaram. Carburadores, distribuidores. Que me mandam os vídeos de funcionamento do carro. Que vão aí nos vídeos que eu fiz. E comentam. Fala, olha, eu fiquei satisfeito. Meu carburador ficou bom. Meu distribuidor tá ótimo. Meu carro tá perfeito. Você entendeu? Acontece, por exemplo, o que aconteceu com o João Scherer lá em Canoas. Mandei o carburador pra ele. Aí ele pôs, todo contente. O carburador me mandou um vídeo. Pelo vídeo eu vi que o funcionamento não tava bom. Falei, João, tá errado. Ah não, mas tá bom. Tá melhor que tava. Falei, mas não tá bom. Eu fiz o serviço que era pra ficar bom. Não é isso aí. Beleza. Ó, verifica aí se, 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 se... Foi lá. O distribuidor tava quebrado. Vocês lembram? Tudo isso aí. Mandou o distribuidor pra mim, mandou uma carcaça e tirou o distribuidor pro João. Mandou de volta. Melhorou? Melhorou. Mas não ficou bom. Não tava bom. O João me mandava o vídeo. Agora ficou bom. João, não tá bom. Vocês querem saber o fim da conversa? O motorzinho do azulão do João tá na retífica. Você entendeu? Eles já descobriram um monte de cagada que tinha dentro do motorzinho dele lá. De alguém que fez aí serviços anteriores ao que ele tinha comprado o carro. Tá? E se descobriu que o carro nunca ia ficar bom mesmo. Porque tinha alguns problemas pra ser resolvido. Com assentamento. É... De válvula. Tava ruim. Vazamento. Alguma folguinha. Algum negocinho. Vai resolver os problemas que... Vai colocar. Aí nós vamos ver se vai ficar bom. Né? Eu até brinco pro João. Eu falo a bendita hora que eu falei pra você que teu carro não tava bom. Tá vendo? Não ia chegar bom. Mas é isso aí, gente. Então é o seguinte. A Tatá tá louquinha pra ir embora. São seis e dez. Hoje é quinta-feira. Tá? E a Tatá vai pros fervos. Os pagodes dela. A Tatá é loirinha. Mas chegada no pagode. Fica um sambinha. E vou falar pra você, viu? Essa saiu da vez. O Mirtu Louco é roqueiro. A Tatá. Quer ver, ó? Qual que é a parada aí, Tatá? Pagode. Ah, mas é bom. Eu gosto de rock também. Gosto porque eles gostam. Mentira, não gosta não. Gosto sim. Só pegar meu celular que tem. Eu tava ouvindo Red Hot Chili Peppers. Agora... É, isso aí não é rock. Red Hot é... Melaqueca. Quero ver se você gostar de ACDC, Led Zeppelin, Black Sabbath. Depende de algumas músicas. Ó, então quero ver. Quero ver você tocando no seu quarto lá. Eu não toco, estupendo. Então, não, não. Tocando no notebook ou no celular. Mas eu gosto de pagode. Pode tomar cerveja. É, o duro é que eu não bebo. Ela quer a boquinha de litro de casa. Você acha que pode? Aquele abridor que o... O André mandou. Tá na minha chave da... Tá na minha chave de casa. André Quintal? É. Tá na minha chave. Aí, ó. A bicha é pinguça. Ela é pinguça. Ela carrega até o abridor. Simples assim. Mandem abridores de presente pra ela. Que ela é pinguça. Ela bebe cerveja. Ela leva até o abridor. É bom. É bom pra relaxar um pouquinho. Nossa. Manhã tem churrasco. Hoje tem churrasco. Olha lá. Vida louca já. Todo dia tem churrasco. Dia de semana. Chega meia-noite em casa. Vai vendo. Ontem já começou. Olha lá. Ontem ela chegou meia-noite em casa. Você acha que pode? Mas então tá bom. Tá certo. Uai, começou o final de semana. Quarta-feira. É. Então tá bom, gente. Então é o seguinte. Termina de filmar nós aqui, por favor. Vocês desculpam. O vídeo ficou totalmente extenso. Agora que eu vi que deu 16 minutos de vídeo. Tá? Mas eu precisava fazer isso. Tá? É. Muito obrigado pra todos que estão me mandando e-mail. Vidindo orçamento. Tudo. Graças a Deus não acontece frequentemente da pessoa querer que eu faça o recondicionamento em vez de restauração. Né? E também esse vídeo fica uma explicação do tipo de serviço. Apesar que a gente vê no vídeo. É. Então eu explico o seguinte. Se você tem um carro, mora aqui perto, você vai me trazer o carro. Você vai tá aqui. Eu tenho condição de de repente chegar assim e falar. Olha. Tá estourado. Tá estourando. Daqui três meses vai moer uma peça. Você chegar e falar assim. Não, senhor. Três meses. Eu tô sem grana agora. Então vamos fazer o seguinte. Deixa ela, mas eu tô ciente. Mês que vem eu venho e troco. Beleza. Mês que vem você tá aqui. Agora se você me manda um carburador. Tá aqui. Vou te mandar de volta. Esses carburadores, por exemplo, vão ficar parados. Saber lá. Deu quanto tempo pra ser colocado. Aí eu mando pra pessoa. Daí mês que vem estoura a peça. A pessoa vai meter a boca de mim. Ela não vai tá nem aí. Ela vai ligar pra mim e vai encher meu saco. Vai falar assim. Ah, tá vazando. E aí? Tem que mandar de volta. Quem foi a última pessoa que mexeu? É. O senhor. Aí tem que mandar de volta o carburador. Aí vai gastar com o Sedex. Eu não vou pagar o teu Sedex. Você ficar bravo comigo porque eu te fiz o preço exatamente que eu te mandei. Né? E simplesmente deu um BO aí depois e deu uma porcaria. Tá? Então é isso aí, gente. Deixa eu parar de falar que eu dei 20 minutos. Tá? Então tá aqui os carburadorzinhos do João Ferrerone. Tá aqui a bomba. Estão aqui os coletores. E o João. Falou que não é pra mandar pra ele. Como assim, João? Falou que vem buscar. Vamos ver, senhor João. Senhor João Ferrerone, Júnior. Estou esperando o senhor. O senhor falou que vai vir dia 20, 21 pra cá. Vou deixar eles numa caixinha bonitinho. Não vou nem embalar no plástico bolenado. Estou esperando o senhor pra pegar, então, em mãos. Tá bom? A Tatá depois vai mandar a capivara pra você desse tamanho, assim, das peças. Vai dar uma pancada no rim. Você já vai negociando o fígado. Entendeu? Pra pagar. Sem novidade. Que fígado? É. Porque o fígado depois, ele corta um pedaço, vende e depois nasce de novo. Ah, tá. Entendeu? Do Eric lá de Paranavaí já tem um rim no meu nome. Lá de Paranavaí. O Eric já tem um rim no meu nome. O João só corta o pedaço do fígado, depois nasce, regenera. Beleza? Então é isso aí, gente. Valeu, desculpa a babaquice minha, a falastrice minha, mas de vez em quando eu curto fazer essas palhaças. E ó, daqui uns dias tem vídeo da revisão da estrada. Revisão do carburador da estrada. Ah, então. Estou esperando tratar de tirar o carburador pra me mexer, né? Eu estou esperando achar uma pessoa pra trocar o carburador, porque tem um revisado lá dentro. Ah, então é fácil. Então tá bom, gente. Falou, negado. Lembra? Silvio Carburadores, restaurando seus sonhos. Não é recondicionando seus sonhos, não. É restaurando seus sonhos. Valeu, um forte abraço pro Juvenil lá de Campinas. Você tem uma mensagem muito legal. Você entendeu? É... E quem mais aí? Um Arcos, lá do Paraná. Né? Johnny. O Johnny, com o XR3 dele, que depois eu vou dar uma escutada, dando umas paradas lá. Parece que andaram dando umas loucuras lá com o Johnny lá, cara. Tá sinistro o negócio. Né? E... Bom, é isso aí. André, o André Linux também, que liga todo dia aqui. Ô, André, quando você ligar e ninguém atender, ou então atender e falar que está ocupado, é porque nós estamos ocupados. O Mirto não veio trabalhar hoje, ele ligou hoje. Tá? Então, quando a gente atende, ô, André, o Mirto não está. É porque ele não está. Igual hoje mesmo, eu estava sozinho na hora do almoço, atendendo o cliente, não podia atender. Mas, enfim... Às vezes também liga. Não dá pra gente ficar falando, 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 falando. Às vezes está loucura. Tá pauleira. Quando o Mirto está aqui, o Mirto, beleza, dá tempo. Tá bom? Então não fica chateado, não. Muitas vezes a gente fala pra você que não dá pra falar, é porque não dá pra falar. Se der pra falar, a gente está falando. Não é verdade? Beleza. E você que quem é de longe aí e quiser bater um papo, ó, 17 3235 3565, liga, fala o que que você quer certinho, quer que mande um alô pra você, quer que mande um recadinho, quer tirar alguma dúvida, estou à disposição. Beleza? Valeu!